Não quero, muito obrigado, arruma um cara aí pra ir, tá bom, já cumpri meu... Fiz várias leis, discuti bastante, mas aí me chamaram pra ser ministro. Aí eu falei, não, temos que... Como que foi isso aí? Isso aí é louco, né? Que época que eles chamaram pra ser ministro? Não, isso daí foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu tava na Câmara esses oito anos, então eu via, inclusive, o Bolsonaro lá, com aquela agenda dele. E eu me lembro muito, no primeiro mandato, 2010-2014, que ele e o Jean Wyllys, eles meio que se nutriam. Sim. Um do outro, fazendo polêmicas, causando bafafá, e a imagem deles era exposta sempre. Aí ficava um cara filmando ele, falando aqui. Eles foram, talvez o Bolsonaro tenha sido o primeiro cara que sacou que internet, que causar, viralizar, ele ficou reinando naquilo dali. E eles, então, eu achava meio estranho e tal, mas era o modo deles fazerem a política deles. Quando foi que eu já não queria mais ser candidato, o, então, deputado federal Onyx, Lorenzoni, me pediu, falou, pô, você não consegue dar uma explicação pro Bolsonaro de saúde, de saúde, pra ele ter algumas propostas, alguma coisa? Falei, posso. Eu tinha feito isso pro Eduardo Campos, eu tinha feito isso pro próprio S. Neves, de você explicar, igual se alguém perguntar pra vocês, vem cá, como é que é a comunicação num canal, você vai falar, senta aí que eu vou te explicar, você começa sim, você pode propor isso, acho que é interessante. Você é o especialista na área e se o governo quer saber... Eu sempre fui um deputado temático, todo mundo sabia lá dentro, quando o assunto for SUS, for saúde, for plano de saúde... Fala com o Mandeto. O Mandeto é um dos caras que tem que ser escutado. Agora, se o assunto, se a discussão fosse petróleo, Petrobras, não adianta perguntar pra mim, porque eu não conheço tanto de... Eu só conheço posto Ipiranga, posto cheio dessas coisas. O máximo que eu perdi petróleo é isso aí. Mas, enfim, saúde não. Saúde eu era um cara prevento. E eu me elegi também pra deputado no Mercosul. Então, eu discuti Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, Chile e Bolívia. Aí, me indicaram pra discutir saúde em nome do Brasil Seguridade Social pelo Partido da Alemanha. Aí, eu comecei a ver sistemas de saúde do mundo. Comecei a estudar sistemas internacionais de saúde pra entender o que os caras estão fazendo que a gente pudesse trazer pra cá. Então, eu participava num nível muito elevado. E na tua opinião, em que que a gente fica atrás? Cara, é um somatório, é uma pergunta boa. Mas, eu acho que das políticas sociais que a gente tem, saúde, educação, assistência social, talvez a saúde seja a que tenha a melhor performance e com o menor recurso, sabe? Do que é colocado e a melhor performance. Mas, muito distante ainda na parte de acesso. Depois que você entra no SUS, depois que você chega no serviço, depois que você tá ali dentro, é muito bom. Agora, via cruzes, pra você entrar ali dentro, pra você ter o acesso, pra você achar o teu vínculo com o seu médico, achar o serviço, fazer o exame, isso é muito difícil. Então, falta hoje organização, falta recurso, mas falta organização do acesso. Tem que informatizar aquilo. Você sabe que na maioria desses postos de saúde, você não pode usar o telefone pra ligar lá e falar Oi, bom dia, tudo bem? Eu queria marcar uma consulta, que é fulano de tal. Quer dizer, o Grambel inventou o telefone. Faz é tempo. Faz é tempo. Não tem um telefone do posto de saúde pra você marcar uma consulta. Você tem que ir presencialmente lá. Aí o cara fala assim, ó, vão ter dez vagas. Você fala, tá, que hora que começa a marcação? Sete horas da manhã. Aí você chega lá dez pras sete, você é um cara pontual. Tem gente dormindo lá desde a meia-noite. Não, eu já cheguei lá no Rio, lá no posto da Xuxa, que era lá no Jacarezinho, quatro horas da manhã, pô. É muito bruto o sistema. Hoje que você poderia fazer um agendamento usando um celular, um aplicativo. Vou marcar, tudo bem. Você ter uma consulta daqui a uma semana, na véspera, vir uma mensagem, de atenção, amanhã, tal horário, você tá lá marcado. E o SUS não chegou no telefone, quanto mais na informatização. Então eu acho que um trabalho forte de aprimoramento, de acesso ali dentro. Porque nessa mesma fila que fica o cara que quer ver se ele tá com dor de cabeça, também fica a mulher que tá com câncer de mama. E é foda, né? E são times diferentes, porque você fala, pô, essa daqui precisa andar. Então precisa ter um regulador desse tráfego aqui atrás. Porque são situações que se você deixar na fila linear, tem 50 caras com caspa e um infartado em 51. E aí você vai ter um problemão se você ficar esperando os 50 caras com caspa. Então, além de você, é informatizar pra você gerenciar, pra você fazer a gestão clínica daquilo dali. Agora, a gente já deu passo muito importante, estratégia de saúde da família melhorou muito isso, que são unidades menores que atendem no local, precisa melhorar a capacidade de solução. A formação do médico brasileiro, ela precisa ser rediscutida. Acho que nessa pandemia agora isso ficou muito claro, né? Muita gente perdida, cada um falando uma coisa. Quer dizer, não tem uma coisa de academia. Então, tem muita coisa pra fazer, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se não fosse o SUS, nessa pandemia agora, a gente ia ter uma barbárie. porque um dos principais fatores de empobrecimento no mundo é atendimento em saúde em situação grave. Você imaginou essa quantidade toda de gente em CTI sem condição de enfrentar, de pagar. Você precisa ver os dramas que estão rolando na Índia, estão rolando em países que não tem cobertura. Nos Estados Unidos, muita gente não foi pro hospital e morreu. Não porque não soubesse da gravidade, mas porque não tinha dinheiro. Tinha medo de falir, né? Fale. É, porque nos Estados Unidos é isso, né? É, fale. Qualquer continha lá é mil milhão de dólares, né? É contona. Fiquei lá um tempo, lá é contona. Eu curto toda a ideia do SUS, tudo que o SUS se propõe a fazer, eu acho do caralho. Por exemplo, porra, cuidar de gente lá no Amazonas, ou sei lá. Tudo. Sabe? Tudo. Mas eu não gosto do jeito como é gerenciado. Gerenciado, é. O acesso e... Eu não gosto desse termo humanização, né? Porque nós somos todos humanos, você não pode falar, vamos fazer uma política de humanização. Peraí. Então a gente estava tratando os outros como lixo, é isso? Não, né? Eu não gosto dessa palavra. Mas o acolhimento, o acesso, entra aqui. Por que que, quando é público, por exemplo, você tem que fazer um banco de cimento? Pô, não dá pra fazer uma cadeira legal? Estofada? Temos algum problema com cadeira estofada? Tudo bem. Pode ser que ela gaste mais que a outra, mas a gente está falando de gente que está indo numa situação, não está indo lá pro prazer, não está indo. Fizemos estádio de futebol com cadeiras confortáveis, padrão FIFA. É. Pô, e na hora que o cara está frágil, que é a hora que ele está indo pra saúde, ele já está angustiado, ninguém vai no hospital porque está feliz, não vai. O custo de saúde. Não vai. O cara vai em saúde, ele fala assim, cara, foi bom lá, mas é injeção doida, né? Sempre ele fala, o médico demorou, apertou minha barriga lá embaixo, sabe? É sempre assim, né? Sim. Ninguém vai naquilo dali esperando uma experiência prazerosa. Então, eu acho que a gente precisa sair daquela coisa de, ah, tem muito hospital que o cara fala assim, não, essa entrada aqui é a do plano de...